Muita gente se pergunta, e eu acho que com toda razão, o que que vai acontecer afinal de contas no Brasil? E quando vai acontecer? Porque depois dessas manifestações todas de rua que ocorreram no país, até depois da diminuição do ímpeto com que as pessoas foram para as ruas, muita gente começou a se perguntar assim, mas e qual é a estratégia agora? O que que vai acontecer a partir desse momento? Pois eu quero aqui reproduzir para vocês uma conversa longa que eu tive nesta quarta-feira à noite, na casa do professor José Justi Tavares, que é um cientista político. Aliás, eu fui aluno do professor José Tavares há 30, 30 anos atrás, quando cursava o primeiro ano do direito, no primeiro ano de funcionamento da faculdade de direito da Unicinos. O diretor da faculdade que implantou o curso de direito da Unicinos, chamava-se Lenine Nequete. E eu fui um dos primeiros alunos ali do primeiro ano. Era plena ditadura militar. E o professor Tavares, que naquela época era um homem de esquerda, hoje não é mais. Ele foi meu professor ali. Dava aula, chamava naquela época Sociologia. Depois os cursos de direito abandonaram essa matéria. Pois bem, nessa quarta-feira de noite eu fui jantar com o professor José Justi Tavares. E estavam lá, além dele, estava a mulher dele, claro, estava o advogado Luiz Francisco Corrêa Barbosa, que veio a ser meu advogado em muitos casos. Foi prefeito e juiz aqui perto, em Sapucaia do Sul. É um homem muito preparado na área do direito. Advoga, inclusive, junto do Supremo Tribunal Federal. Estava lá o professor e jornalista Luiz Milma, já com vários livros publicados. O polêmico e combativo jornalista Vitor Vieira, que junto com o jornalista Marcos Ferma, criou a revista Versos, em São Paulo, que tem muitas histórias para contar. E um fazendeiro e um intelectual gaúcho também. Olha, tem nossos fazendeiros aqui do Rio Grande do Sul. Não são brincadeira, não. Vocês pensam em ouro e falar, quem está me escutando de outros estados. Não é fazendeiro. Vocês não sabem com quem estão lidando aqui no Rio Grande do Sul. Ali é o Norton Dornelis. Olha, basicamente, nós passamos três horas, três horas, passamos três horas conversando exatamente sobre essa questão. No resumo da ópera, o que dá para extrair dali é o seguinte. O que todos estão vislumbrando? O que todos nós estávamos vislumbrando nesta quarta-feira à noite? Que essas manifestações de rua que ocorreram fazem parte de um processo pelo qual as pessoas estão expressando a sua inconformidade em relação ao cenário político-econômico, moral, que existe hoje no Brasil. Porque não há apenas uma questão econômica em jogo, que é essa recessão. Não há apenas em jogo a questão política, que é exatamente essa corrupção desbragada, patrocinada pelo PT e pelo próprio governo Dilma Rousseff, como foi antes pelo governo Lula. Mas há também uma crise moral muito grave em jogo, que é essa decomposição, sobretudo dos costumes, dessas minorias que eu chamo sociais, inconformadas, marginais, que querem impor modos de vida e de existência com as quais a grande maioria da civilização não concorda e não pode concordar, porque seria o seu suicídio coletivo. Bom, essas questões estão postas aí. Essa questão moral até não está exposta em cartazes, em manifestos de rua, mas o que me chamou a atenção muito, e deve chamar a atenção de você também, se você tem participado das manifestações de rua aí em São Paulo, em Maceió, em Chapecó, aí em Cascavel, Jaraguá do Sul, vocês devem ter notado também se prestar atenção nas pessoas que estão participando dessas manifestações, que estão se expressando através desses atos públicos, vocês devem notar que nós não estamos contando com o apoio dessa gente. Não estamos contando com o apoio, claro, nem queremos do PT e dos seus aliados, mas também não estamos contando com o apoio dessas que eu chamo minorias inconformadas com o modo de vida que nós devemos ter. Então, portanto, se não nos apoiam é sinal de que nós não os apoiamos também, porque nós não os estamos atraindo e nem queremos atraí-los, pelo contrário, nós queremos restabelecer aquela história, ou todo mundo faz as coisas direito, ou todo mundo escolheu, mas de uma vez por todas. Bom, senhores, então o que nós concluímos? Concluímos exatamente que isso aqui agora se trata de um processo, já existem convocatórias nas redes sociais para que no dia 26 haja uma greve geral, um grupo de manifestantes de São Paulo, do Grupo Brasil Livre, deve sair nessa sexta-feira a pé numa marcha para chegar no dia 20 de abril em Brasília. Não sei se eu não vou estar lá também, mas eu não vou a pé não, eu vou de avião, afinal eu sou coxinha, eu não vou ficar caminhando por aí, eu vou pegar avião para Brasília, mas quero estar lá no dia 20 de maio. Então isso tudo aí é um caldo de cultura que está se formando, mas o mais importante, eu já estou concluindo, mas o mais importante de tudo é o seguinte, nesta quarta-feira, pela primeira vez, vejam só, nesta quarta-feira, pela primeira vez, pela primeira vez, partidos políticos começaram a discutir a questão do impeachment da presidente Dilma Rousseff, da decretação da ilegalidade do PT, e inclusive passaram a discutir de que modo pode-se operar a transição, porque se a Dilma for caçada e o PT for caçado também, vai assumir o Michel Temer. Mas é evidente que todos nós que estamos neste momento batalhando para que a economia possa oferecer, pelo menos, uma perspectiva de melhora, para que a política se livre desse antro de corrupção que a está dominando, para que a moralidade volte a se instalar dentro dos governos e da vida pública e privada do Brasil, nós queremos, evidentemente, que o governo que vier depois, ele assuma compromisso, um pacto, para restabelecer a moralidade pública e privada, para restabelecer as condições de governabilidade, para restabelecer as condições mínimas, para que a economia possa se recuperar. Então, é isso que vai acontecer, é isso que nós desejamos, se isso vai acontecer ou não vai acontecer, é outra história. Mas, agora, estamos todos dentro de uma panela de pressão. E vocês sabem, panela de pressão, se não puxar o pininho e apitar, ela explode, né? Nós não queremos que explodem. O pininho é fora Dilma, que é a síntese de tudo isso que eu acabei de falar para vocês. É isso aí.